entrar alguém aqui no, na live, no Facebook, aí a gente começa efetivamente. Bom, vamos começando então, a gente tá mais uma vez, mais uma terça-feira à noite, terça-feira, seis e meia da noite, horário marcado para encontrar com o MAB e discutir algum assunto relevante da conjuntura nacional ou da pauta dos atingidos e atingidas por barragem, nessa atividade que a gente programou toda terça-feira para manter o debate ativo, manter a discussão política ativa nesse período de quarentena, quando o mais importante é que fiquemos em casa e que nos cuidemos. Mas a luta política não pode parar e é por isso que a gente tá aqui toda terça-feira à noite com mais um assunto de importância nacional. E o tema de hoje é a política nacional dos atingidos e atingidas por barragens, um projeto que já está no Congresso, já foi aprovado, inclusive, pela Câmara dos Deputados, segue há um ano tramitando no Senado Federal e a gente vai tentar entender do que que se trata essa política, qual que é a importância dela, como que tá o trâmite no Legislativo e do que que a gente ainda precisa para que isso vire realidade. A minha companhia para esse debate de hoje, eu apresento aqui a Tchena Mazzo, que é do Coletivo de Direitos Humanos do MAB, da Coordenação Nacional do Movimento, e fala de Curitiba. Boa noite, Tchena. Olá, boa noite, Léo. Boa noite, atingidos e atingidas. Prazer estar aqui com vocês nessa terça. Fria, aqui em Curitiba, de novo. Prazer estar com você também. Fria, a Tchena diz que em Curitiba tá fazendo só 11 graus nesse momento. Eu tô em Belo Horizonte, tá fazendo 22 graus em BH. E a professora Dulce Maria Pereira, professora da Universidade Federal de Ouro Preto, ex-diplomata, também nos acompanha nessa noite de terça-feira. Muito boa noite, professora. Boa noite, é um privilégio estar aqui. Eu falo aqui também onde está fazendo um certo friozinho de Mariana. É esse friozinho pra gente, né, deixar a quarentena mais aconchegante, né, pra gente ficar com mais vontade de ficar em casa e se cuidar. Isso é importante também. Mas se cuidar de verdade, porque o frio também traz uma série de outras enfermidades, então a gente precisa se fortalecer aí nesse período. A partir das 19 horas, a gente vai ter aqui com a gente também o deputado do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais, o deputado Rogério Correia, que foi, esteve à frente aí da discussão sobre a política nacional na Câmara dos Deputados em Brasília. Então a gente começa esse debate com a Tchena e com a Dulce. Eu peço licença para a professora Dulce e comece com a Tchena, lá de Curitiba, porque eu acho importante a gente começar esse debate, Tchena, explicando para as pessoas porque, como é que acontece hoje, né, se não existe uma lei aprovada que garante o direito dos atingidos e atingidas por barragens, como é que isso acontece hoje? Como que os atingidos, sem esse instrumento legal, garantem a reparação, por exemplo, em casos como o de Mariana e Brumadinho, aqui em Minas Gerais, que, né, provocou toda a destruição, não só da natureza, mas também de vidas inteiras. Então, Léo, na verdade, essa é a luta histórica do MAB, né, nesses mais de 30 anos aí, que só a luta é que conquista algum tipo de reparação e de reconhecimento dos atingidos, né. A gente construir barragem no Brasil e grandes barragens aí, desde a ditadura militar, né, Itaipu, Sobradinho, Tucuruí, até hoje a gente não tem nenhum marco legislativo que proteja as populações atingidas, né. A gente teve um único marco, que foi em 2010, que foi pelo governo Lula, a criação de um decreto do cadastro socioeconômico, né, então só em 2010 a gente começou a cadastrar e fazer listagem das famílias atingidas, né, e até hoje a gente não tem um marco que garanta. Então, por exemplo, no caso de Mariana, o Brumadinho, dos rompimentos de barragem, a gente tem uma população completamente vulnerável, porque você não consegue garantir direito a reassentamento, direito a moradia, um auxílio emergencial para as famílias, né, tudo isso a gente tem que conquistar na briga política, né, com muito esforço, muita luta, a gente tem que sempre tentar convencer o judiciário sobre a problemática, porque apesar de a gente ter mais de 24 mil barragens no Brasil, de termos mais de um milhão de pessoas atingidas por isso, a gente não se deu conta ainda de que esse é um grande problema social no nosso país, e ao mesmo tempo, né, a gente não tem nenhuma política para todas essas barragens que já foram. Então, hoje no Brasil a gente acumula um passivo social e ambiental gigantesco das barragens, por isso a tamanha urgência da gente falar de um projeto nacional, né, e no caso da PNAB, a gente já teve com um ano que a PNAB foi aprovada na Câmara, né, através da comissão externa de Brumadinho, que fez todo um trabalho legislativo, se construiu a PNAB, já pelo menos aí seis, sete anos de história do MAB que a gente vem lutando para conquistar esse marco, trabalhamos primeiro aí no Governo Lula, dentro da Secretaria de Governo, tentando destravar um projeto e a gente não conseguiu, depois a gente tentou com alguns parlamentares e só agora que, de fato, se apresentou um projeto adequado, né, a partir das nossas reivindicações, o Rogério vai até contar um pouco mais para a gente depois disso, mas a gente ainda está com esse limite no Senado, né, desse projeto, de fato, avançar. E na loucura, né, da gente imaginar que, em meio a uma situação de pandemia como a gente vive hoje, pode acontecer um rompimento de barragem, né, e aí, como é que a gente vai lidar com essa situação sem direito de novo, pela terceira vez na história do país, né, falta uma memória, né, nesse país, para as populações atingidas, né. É, e a Tchena traz um dado que é dessas 24 mil barragens e mais de um milhão de pessoas atingidas, isso para a gente ter uma dimensão, né, da abrangência desse tema que a gente está debatendo aqui hoje, e é importante dizer que, quando a gente fala de barragens, por conta dos crimes ocorridos em Mariana e em Brumadinho, faça uma relação muito direta com as barragens de mineração e o rompimento das barragens de rejeito. Essas são algumas das barragens que são construídas no Brasil. As barragens hidroelétricas também têm um impacto muito forte sobre a vida das populações, populações inteiras que são deslocadas, que perdem fonte de renda, que perdem sua história e que também têm dificuldade no acesso a uma reparação justa. Então, a gente está falando de todas essas situações, é importante dizer que ainda estão sem um marco legal que ampare os seus direitos. E aí, quando a Tchena conta esses processos, a dificuldade desses processos de reparação, a gente olha para trás e a gente vê que a universidade, a ciência, teve um papel muito importante, a Tchena deve concordar comigo, na identificação dos problemas gerados por essas barragens e na identificação das soluções possíveis para essas populações atingidas. E aí eu passo a bola para a professora Dulce, porque a gente está vivendo um período de praticamente negacionismo no campo da ciência, liderado por esse governo que a gente tem no Brasil, e eu queria que a professora falasse um pouco sobre o papel da ciência, o papel da universidade, da universidade pública, nesse processo de luta pela garantia dos direitos dos atingidos. privilégio estar aqui, estar com vocês, e muito bom sempre compartilhar espaços com a Tchena, que traz não só essa vivência rica com as atingidas e os atingidos, mas também essa força da mulher, da mulher que conduz as lutas e que organiza o povo, isso é muito rico e é um privilégio. Bem, olha, primeiro, é importante dizer que as populações atingidas têm tido resultados no Brasil que poucos outros movimentos têm obtido neste momento da história em que há uma negação de direitos, uma negação constante de direitos, não é? Por outro lado, a não estruturação de uma política nacional também cria para a própria ciência uma fragilidade e uma limitação na nossa intervenção e na nossa ação. Veja bem, a ciência é fundamental, a vantagem de se trabalhar referenciado nas ciências é que não se trabalha com interesses particulares, a ciência trabalha buscando construir, provar e fazer avançar as suas teorias. O que acontece? Dou um exemplo. No dia 15 de novembro de 2015, nós, inicialmente por observação e depois por testes, dizíamos, os territórios de Mariana, Barra Longa, de toda a Bacia do Rio Doce, estão e serão mais e mais contaminados. Isso significa que as pessoas viverão situação de vulnerabilidade em termos de saúde e isso será muito grave. Uma outra questão, eu me lembro que eu dei uma entrevista e as pessoas diziam assim, várias pessoas diziam que em um ano, dois anos, três anos, três anos, a região estaria recuperada. Eu disse, olha, com referência na ciência, com referência em outros casos, com referência no conhecimento sobre o funcionamento dos ecossistemas, cientificamente é impossível uma recuperação em três, quatro, cinco, dez anos, como algumas pessoas afirmavam, afirmavam que em três anos, três anos, eu nunca me esqueço disso. Então, a ciência é fundamental para garantir, digamos que a realidade, o fato observado, o fato analisado, o fato e as teorias corrigidas e aquilo que a gente chama do acesso à verdade científica. Porque a ciência não lida com os interesses de um ou de outros, a ciência lidará sempre com o fato e a realidade dos territórios. Então, é fundamental que as universidades atuem e que o Brasil desenvolva um processo de percepção do que é o risco, do que é a precaução, do que é o desastre, do que são os desastres tecnológicos e do que acontece no pós-desastre. Nós tínhamos, até Barra Longa, muitos desastres silenciosos. Eu participei, ainda há muitos anos atrás, dos esforços de um secretário de saúde para mostrar, ele era o secretário de saúde do estado de Goiás, quando houve aquele incidente do Césio, e o esforço enorme que ele teve que fazer para mostrar cientificamente os riscos aos quais a população estava submetida. Então, veja bem, Mariana, Barra Longa, essa realidade, primeiro, dos desastres tecnológicos que insistam crimes e que se desdobraram em vários crimes, depois Brumadinho, e depois essa percepção de todas as barragens que aí estão, isso tudo mostra a vulnerabilidade e mostra que é preciso haver aplicação do conhecimento científico, é preciso haver estudos, primeiro, para evitar e para que se aplique o princípio da precaução. É crime, não pode continuar acontecendo ruptura de barragem, nós não podemos continuar tendo a população submetida a essas vulnerabilidades. Segundo, para que a gente entenda as intenções dos atores, das pessoas que estão nos territórios, porque à medida que a gente faz os estudos científicos, eu vou dizer para vocês, não só estudando aqui essa região, mas estudando o processo de mineração, por exemplo, na Amazônia, a gente percebe que há uma intencionalidade de ocupação dos territórios. As cartografias sociais mostram isso, e essas intenções, muitas vezes, são escondidas, são veladas, a população é manipulada, e só estudos sérios científicos podem demonstrar, de fato, como são e quais são esses movimentos no território, que nos levam, inclusive, a identificar quais são aquelas, as áreas que são consideradas hoje áreas de sacrifício. Sem que a população saiba, há regiões onde se desenha um tipo de desenvolvimento, e esse desenvolvimento, ele implica no deslocamento forçado das pessoas, na retirada a qualquer preço das pessoas, e muitas vezes até nos desastres favorecidos. Só o estudo científico, seja ele das ciências sociais, das ciências humanas, das ciências aplicadas, não é? Das chamadas ciências puras, podem, inclusive, ajudar a entender os movimentos do território. Hoje, eu afirmo para vocês, depois de estudar a ruptura de fundão, a ruptura de Brumadinho, de estudar os processos que estão acontecendo na Amazônia, que há projetos que foram desenhados para que esses territórios fossem territórios de sacrifício. Só que quem sabe disso? E a população que mora lá participou disso? E as pessoas, e o direito de exercício da cidadania, de se escolher ou não que esses processos e esses projetos aconteçam. O Rio Doce será, para quem pensa desenvolvimento dessa forma, um fantástico espaço de escoamento de minério, não é? Ou é ou não é? Claro que é. Por outro lado, a ciência permite entender os processos locais. Vou citar aí o exemplo de, novamente, da ruptura de fundão da Samarco Vale BHP. Quando o fundão rompeu, começou aquela discussão de dizer que não, que não ia ser contaminado, que a bacia não estava totalmente atingida, etc, etc. Foi apenas quando cientificamente se avaliou e se analisou o que significava inicialmente 400 milhões de metros cúbicos de rejeitos, depois isso tudo entra na barragem de Santarém, cai em Santarém, ali há um galgamento, quer dizer, mais água, mais lama, mais rejeito de um solo revolto, de um material que foi, que não era o material que estava nos territórios, porque o que que se faz? O rejeito é o quê? É principalmente um material empobrecido de minério de ferro, não é o material que estava no solo. Foi aí que a gente começou a entender, olha, por que que houve, por que que isso tudo aconteceu desse jeito? Por que que aumentou tanto o volume de água? Por que que houve um impacto geológico tão dramático, que criou fendas, que levou rochas? Ah, foi porque a gente vai recorrer à física, não é? Quando esse volume todo passou, ele também, no meio do caminho, rebentou uma unidade e essa unidade foi rebentada e aumentou a quantidade de água, aumentou o volume, aumentou o impacto. Então, todo o solo foi revolvido. Se tinha metal pesado, se tinha elemento tóxico no território, isso tudo foi revolvido e é a ciência que vai explicar isso tudo. As consequências são graves? São, tem mudança de temperatura no solo, onde a rejeito tem mudança de temperatura? Se as pessoas têm acesso ao rejeito, elas adoecem. Esse rejeito, junto com o esgoto, ele é um criadouro de patógenos, são esses vírus aí, não é? Igual o coronavírus e outros que vão fazendo com que as pessoas adoeçam. Então, a ciência, ela explica também os fenômenos do território. E ela é fundamental, ela é fundamental e não pode ser negada. Sabe o que acontece? Talvez por isso o ódio, talvez por isso tenham tirado as nossas bolsas, tenham limitado a nossa capacidade de pesquisa independente? Porque a ciência revela e a ciência revela sem atender aos interesses, aos interesses individuais. A ciência revela o que ocorre no território. E é muito importante entender uma outra questão. Veja bem, as mineradoras, isso é um fenômeno que está acontecendo no Brasil. Eu posso depois... Eu lembro muito que eles falavam que a lama era inerte, lembra? A lama era inerte, não vai sair em nada, né? Isso que a Dulce está falando, ou seja, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre o estudo que a professora Dulce realizou nessas regiões atingidas. Isso é a clara demonstração do papel importantíssimo que tem a universidade e a ciência nesse processo de reparação, ainda mais quando os atingidos ainda carecem de um marco legal que amparem os seus direitos. Eu queria só pedir licença para vocês, porque a gente já está conectado com o deputado Rogério Correia, do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais. A gente vai colocar ele aqui na conversa com a gente. Boa noite, deputado. Boa noite, Leonardo, Dulce, Tchena. Prazer estar com vocês. Eu estava escutando a Dulce dar uma aula para a gente. A Dulce é sempre uma aula ouvir a professora Dulce e a gente tem descobertas, né? Cada vez que a gente conversa com ela, a gente descobre alguma coisa que a gente não sabia sobre esse tema dos atingidos e por isso que ela é tão querida pelos atingidos e atingidas de todo o Brasil. A gente está recebendo muitas mensagens carinhosas, direcionadas à professora Dulce aqui na nossa live do Facebook. Aliás, dizer para as pessoas continuarem comentando, mandarem também perguntas, sugestões de temas para a gente abordar aqui com os nossos convidados e debatedores. E a gente continua essa live porque tem muito assunto ainda para debater. Deputado, a gente estava falando, a gente começou falando dessa live que a gente está, a gente tem um ano de tramitação já no Senado, né? De aprovação na Câmara e tramitação no Senado da política nacional dos atingidos e atingidas por barragem. Tem um outro elemento que sempre, digamos, que sempre é um obstáculo para a conquista de interesse dos atingidos, que é um fortíssimo lobby, né? Que as empresas mineradoras, que as corporações elétricas fazem no Congresso Nacional e eu não posso deixar de incorporar o senhor essa conversa perguntando sobre isso, né? Como é que o senhor vê esse lobby acontecer dentro, né? Como que isso impacta diretamente os direitos dos atingidos e das atingidas? Leonardo, então é um prazer estar aqui com vocês. A Tchena acompanhou também vários dos procedimentos e das discussões que nós tivemos lá na CPI e na Comissão Externa. Mas eu vi esse lobby atuar tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal. Eu era deputado estadual quando aconteceu o rompimento, né? E a tragédia criminosa de Mariana. E lá nós conseguimos fazer a instalação de uma comissão extraordinária para averiguar o crime de Mariana. Naquela época nós não conseguimos uma CPI. E não conseguimos CPI nem lá, nem no Congresso Nacional, porque o lobby das mineradoras estava muito grande. Isso foi no Mariana. Então nós tivemos comissões extraordinárias e comissão externa na Câmara Federal, extraordinária na Assembleia Legislativa, porque CPI não saiu. E não saiu CPI por causa do lobby. Isso já mostra a presença dele. Nós aprovamos, depois de muita discussão, nós apresentamos projetos de lei. Tanto na Câmara Federal, eu estava como deputado estadual, apresentamos muitos projetos de lei semelhantes até, depois o Ministério Público apresentou, chamado Mar de Lama. Olha, passou o período todo de mandato e nós não conseguimos aprovar o projeto que fazia modificação em Minas Gerais por licenciamento de barragens. Isso só foi aprovado, infelizmente, depois de outra tragédia criminosa que foi a de Brumadinho. Aí eu já não era deputado federal ou estadual, mas a Assembleia Legislativa, aí, sob a pressão de um novo rompimento criminoso, conseguiu aprovar o projeto que nós tínhamos deixado em Mariana. Então foram mais de três anos para que se aprovasse um projeto em Minas Gerais. Na Câmara Federal, nenhum deles ainda finalizou. Tinham vários projetos apresentados na época de Mariana, veio Brumadinho, aí sim nós conseguimos, com a Comissão Parlamentar de Inquieta, eu fui o relator dela, e apresentamos seis projetos de leis referentes à questão de alteração na legislação de barragens. Um deles é o PNAB, que é o Projeto Nacional dos Atingidos de Barragens. Esse nós aprovamos agora e ele está no Senado. Ele está agora, nós conseguimos uma vitória importante, os companheiros do MAB tiveram lá, que foi retirá-lo da mão do senador Carlos Viano de Minas, que não andava. E ele foi agora para a senadora Leila. Então nós estamos com esperança. Eu conversei com a Leila, porque ela também era autora de um outro projeto de lei, que fazia modificações de segurança de barragens. O dela foi aprovado no Senado e foi para a Câmara. Agora, duas semanas atrás, nós conseguimos aprovar o projeto dela na Câmara, acrescentando o que nós já tínhamos de segurança da barragem na Câmara Federal. Aprovamos o dela com ele do Senado. Voltou ao Senado. Ela é relatora também desse projeto. O que nós precisamos agora é que ela faça andar tanto o projeto 550, que é o dela, que nós alteramos na Câmara, quanto o projeto nacional dos atingidos de barragem. Na época, eu conversei com ela e falei, olha, senador, nós estamos fazendo um esforço muito grande, porque é importante aprovar o seu projeto, mas a gente quer também que ande aí o projeto que a Câmara já aprovou dos atingidos de barragem. Então os dois estão com ela. É a notícia boa que eu tenho a dar para você. Já não está com o Carlos Viana, com ele não ia andar. Para dizer a verdade, ele foi sincero comigo e falou, não, aquele pessoal seu lá, eu vou largar daquilo, porque eles são muito radicais, quer aprovar aquilo daquele jeito. Então eu vou passar para a Leila. Falei, ótimo, passa para a senadora que a gente conversa com ela. Então acho que abriu aí uma hipótese de aprovação, mas a gente tem que pressionar no Senado. Agora lá também ainda tem três outros, viu? Tem um projeto do ecocídio, também fundamental, transforma em crime esses rompimentos. Passa a ser crime ambiental, com punição, inclusive, para os dirigentes, diretores e presidente das mineradoras, tem punição, inclusive, de prisão. Porque hoje você tem que provar a responsabilidade dele como se não tivesse nada a ver com a empresa. A empresa pode ser culpada, mas ninguém é responsabilizar. Não vão responsabilizar os proprietários e dirigentes, né? Então esse é um projeto importante do ecocídio. O PNAB, que eu já falei, esse de segurança das barragens, que era da Leila, a senadora, que nós ampliamos, também tem muita coisa importante nele, aumento de multa, proibição de barragem montante. É um projeto que avança. Não é tudo que gostaríamos, ele avança bem em relação ao que é a legislação. E um outro da defesa civil. Esses quatro, então, estão no Senado. O da defesa civil fortalece a atuação da defesa civil e obriga que tudo tem que ter conhecimento e aval a defesa civil, para fazer os planos de segurança de barragem, plano emergencial. Esse é o 2790. Ele está lá com o senador Fernando Bezerra. O ecocídio, que eu já falei com vocês, é o 2787. Está lá com o Fabiano Contarato, né? Que é da Comissão de Constituição e Justiça. O PNAB é o 2788, Plano Nacional das Atividades de Barragens. Está com a Leila lá no Meio Ambiente, no Senado. E o Segurança das Barragens, que é o 550, também está com a Leila. Que vai ser acoplado a ele o 2791, que veio da Câmara. Dois outros, para vocês terem uma ideia do lobby, aqui eu termino para falar do lobby para vocês, esses nós não conseguimos andar. É a Lei Candir, que nós queremos extinguir com aquilo, porque aquilo é um absurdo. Mineradora não paga imposto. Depois eu vou contar a história para vocês disso, mas isso veio lá da privatização da Vale do Rio Doce. Quando os tucanos privatizaram a Vale, além de dar de presente por 3,8 bilhões a Vale do Rio Doce, mais as ferrovias, ainda deram de presente a isenção de impostos de CMS, que é a Lei Candir. Então, eles exportam minério e não pagam imposto. Então, olha o presente. Compraram barato para não pagar imposto. Então, essa Lei Candir, só em Minas Gerais a gente perde, por ano, 7 bilhões. Como a União não repassa para os estados, nós tivemos em Minas Gerais um déficit de 135 bilhões, desde a Lei Candir até hoje. E pergunto, por que Minas está quebrado? Claro, o Estado parou de produzir aço, só exporta, criou uma crise ambiental profunda, uma crise social imensa, não industrializa mais e não tem ferrovia. Então, Minas Gerais passou a ser um Estado muito populoso, com arrecadação muito pequena. A privataria da Vale foi o principal da mineração. E aí perdemos a CESITA, USIMINA, CSN. Então, a produção de aço parou no Brasil. Minas Gerais sofreu com isso. Daí a decadência econômica que veio de Minas Gerais, veio desse processo de mineração, de exportação. Ganham com isso só os setores que são os sócios da Vale, os que recebem deles dividendos, os acionistas da Vale. Esses é que ganham dinheiro. Mas o Estado mesmo também não recebe absolutamente nada disso. Eu tenho outro projeto de lei. Esse é um projeto que, evidentemente, para a conjuntura atual não está posto, mas ele coloca-se como propaganda. Que é um plebiscito pela reestatização da Vale. Para mostrar que nós precisamos rediscutir o modelo de mineração no Brasil por ser estratégico. E também para fazer uma discussão que estão fazendo com o petróleo, a mesma coisa que fizeram com o minério. O mesmo modelo da privataria tucana, agora Temer, Bolsonaro, o golpe que está estabelecendo com a Petrobras. Desculpe ter falado muito, mas é para dar um panorama como é que o lobby atua e como é que as coisas estão paralisadas. Mas nós estamos na ofensiva lá, tentando pelo menos o PNAB e o Segurança da Barragem a gente aprovar. Vamos ver se aprovamos esse ano. Não, não falou demais, só falou o necessário, esclareceu. A gente tem um time de debatedores aqui, na verdade, que tem toda a liberdade para falar, porque tem muito o que dizer. E tudo o que tem a dizer interessa muito para quem está assistindo essa live agora. A gente está recebendo comentários aqui. Inclusive, a professora Dulce vai gostar de saber de muita gente de Barra Longa que está assistindo a gente. Gente de Citrolândia, atingida pelo crime em Brumadinho. Então, os atingidos estão acompanhando esse debate nesse momento. Por isso, é muito importante que vocês tenham total liberdade também para colocar nesse debate que a gente está fazendo. O deputado traz a questão da mineração. É sempre importante trazer aqui também essa situação atual da mineração, essa denúncia que muitos movimentos estão fazendo, que a mineração declarada como uma atividade essencial pelo governo durante a pandemia segue operando, colocando em risco a vida de trabalhadores, de familiares e, finalmente, da sociedade inteira. E, como o deputado acaba de dizer, para produzir riqueza unicamente para os executivos dessas mineradoras. Lembrando que na última Assembleia Geral Ordinária da Vale foi aprovada a remuneração, dobrar a remuneração dos executivos da empresa em plena pandemia do Covid-19. Para a gente ver o total descalabro com que essas empresas atuam no país. Por outro, se a gente tem, por um lado, alguns projetos de lei tramitando na Câmara dos Deputados e no Senado também, que podem contribuir na garantia dos direitos dos atingidos, a gente também tem as ofensivas, digamos assim, estaduais, né, Tchena? Porque alguns estados já têm políticas estaduais aprovadas, marcos legais aprovados, e em outros estados isso está numa discussão bastante avançada. Eu queria que a Tchena comentasse com a gente também quais são esses estados que têm essas políticas e qual que é a diferença que isso realmente, na prática, faz na vida dos atingidos e das atingidas. Então, Léo, na verdade, a gente tem aí tanto as bacias, né, as barragens de competência do governo federal, né, por isso a luta da PNAB, mas a gente também tem a responsabilidade dos estados, né, então a gente fala das PEABs, até a Maria escreveu aí da luta da PEAB em Santa Catarina. Mas hoje a gente tem um triste cenário, porque a gente tinha um único legislação estadual, que era o decreto do Rio Grande do Sul, aprovado por que agora foi passado pelo atual governo, né, que retirou o direito. Então, a gente conseguiu no governo taço a aprovação do decreto que regulamentava o direito para as populações atingidas por barragens hidrelétricas, né, foi o primeiro projeto, trabalho do MAB, que depois a gente foi avançando para essa ideia de atingidos num sentido mais amplo, né, então a gente apresentou outros projetos de lei. Em Minas, por exemplo, tem um caráter muito mais amplo, a PEAB está tramitando aí há algum tempo, né, na época que o Rogério Corrêa era deputado estadual, esse projeto estava lá. Estamos retomando esse projeto em Minas, está passando aí pelas câmaras. A gente tem também a proposta no Pará, de um projeto de lei estadual. A gente tem no Ceará, Paraná, Bahia, Rio de Janeiro, deixa eu ver, Santa Catarina, né, são todos projetos de leis estaduais que estão tramitando ainda. Também tem essa questão, né, que o Rogério coloca da segurança de barragens, também está ligada a essa discussão da política de atingidos, também tem alguns estados, né, Pará, Rio de Janeiro aprovou um projeto de lei de segurança de barragem, tem esse grande avanço que é o Mar de Lama Nunca Mais, também em Minas, aprovado aí o ano passado. Mas é isso, de fato, para atingido não tem, para atingido tem a luta, né, e aí isso faz com que, por exemplo, a gente tenha as mesmas empresas pagando diferentes indenizações, né. Então, em outros momentos históricos, a gente já conseguiu indenizações mais altas da Vale, hoje a gente não consegue. Isso faz com que a Vale, hoje, garanta assessoria técnica para os atingidos de Brumadinho, mas não pague assessoria técnica para os atingidos do Rio Doce. A mesma empresa, o mesmo tipo de crime, né, a ausência de uma política faz isso. E mais que isso, né, atendendo a Simone aí, que também está pedindo para a gente, que está assistindo, a falta de um projeto de lei, claro, né, de uma lei efetivada, de uma normativa, faz com que os outros poderes também não a entendam. Então, o judiciário tem apresentado muitos limites na compreensão do conceito de atingido, né. Judiciário muito fechado a todo o vasto trabalho sociológico da academia aí, o Gesta, né, o próprio Ipur da UFRJ, todos os trabalhos da Dulce, que atestam grandes evidências de danos à saúde, entre outros danos, mas o judiciário não reconhece. O judiciário não está aberto e você não tem uma normativa para aplicar. E esse conceito da participação no processo de reparação, que a gente traz muito forte nesse projeto de lei da PNAB, né, a ideia de assessoria técnica, do atingido como sujeito da reparação, que é a principal pauta da PNAB, né, o atingido ele quer receber uma reparação, mas ele também não quer que o Estado fale, a reparação é essa, ele quer construir. Poxa, você tira a pessoa da casa dela, faz esse desenvolvimento forçado, e você quer determinar onde ela vai morar, como é que vai ser a casa dela, né, sem nenhum respeito cultural, entre outros, né. Então, a gente teve até uma decisão bizarra essa semana, que é preciso falar aqui, que o juiz do caso do Rio Doce determinou que a comunidade gesteira, que é uma região em Barra Longa, que sequer pega sinal de telefone, fizesse uma reunião virtual para poder decidir sobre a captação de água do seu assentamento, já que a empresa, né, nessa época de pandemia, apresentou uma proposta. Então, ele quer impor que as comunidades criem algum mecanismo de fazer uma reunião virtual. Isso é um absurdo, né, e a gente está denunciando aí como MAB essas arbitrariedades. Então, isso que a Duce traz, da participação nesse processo de construção da política é fundamental. E essa relação com as empresas, né, a Tractibel, uma histórica violadora de barragens no Brasil, deu um reassentamento inteiro para os atingidos, com direito até jovem, a ser reassentado na família, e a mesma empresa não deu isso para a Geral e Santo Antônio, em Rondônia, né. Então, é isso que a gente não pode continuar aceitando no Brasil, tratamentos diferentes, né, pela falta desse projeto de lei. E a importância desses estudos. Em 2015, em dezembro, o relator da ONU de Direitos Humanos e Empresas esteve no Brasil e já recomendou lá em dezembro de 2015 a aprovação de um projeto de política nacional de atingidos, que a gente não tem até hoje, né. Até a Duce pode falar melhor, porque ela entende mais das relações internacionais que eu, mas da importância da gente também internacionalizar essa discussão, porque o mundo inteiro fica horrorizado com a falta de uma política pública no Brasil com tantos atingidos por barragens. Leonardo, só antes de passar para a Dúcia, Tchena, só para dar um quadro para vocês. No caso de Minas, o projeto de segurança de barragens foi o Mar de Lama. Na verdade, esse eu já citei, nós conseguimos aprovar, o Ministério Público teve uma atuação muito importante disso, e esse foi aprovado, foi apresentado lá na época do rompimento de Mariana, e depois aprovado, depois do rompimento de Brumadinho. É um horror, né, precisar de outro crime para poder aprovar o projeto. Na mesma época, nós apresentamos o PEAB, então ele também é da mesma comissão que eu era o relator. Esse projeto está lá como de minha autoria, mas lá em Minas aprovou-se no primeiro turno, a deputada Beatriz Siqueira está tomando conta para a gente lá. Então nós conseguimos, ela conseguiu a aprovação no primeiro turno. É o PEAB de Minas. Ele é praticamente o mesmo do PNAB. Para dizer a verdade, contar para vocês um segredo, foi o MAB que me ajudou a fazer o projeto. Então o que está lá em Minas é o que nós apresentamos nacionalmente, que é esse que já foi aprovado na Câmara. Está faltando a gente agora fazer essa força lá no Senado. Então é só para contextualizar como é que foi esse caso em Minas Gerais. Agora, no caso de Mariana, outra coisa também a ressaltar, que eu não falei, é o problema que ninguém foi punido lá. Então o Ministério Público entrou, nós entramos na comissão com uma série de pessoas indiciadas da Samarco, depois o Ministério Público também entrou com ações, e nós perdemos as ações todas no TRF, na Justiça Federal, TRF4. Ninguém de Mariana foi punido. No caso de Brumadinho agora, como teve o trabalho da CPI e a força-tarefa em Minas, de Ministério Público, Polícia Civil, a expectativa nossa é maior agora que a gente consiga essas punições, tanto pela alteração da lei, mas também como existiram esses instrumentos de CPI, da força-tarefa, que aqui unificou o Ministério Público, Polícia Civil. Então a expectativa e está na Justiça Estadual é que essas pessoas também sejam punidas. Então é um aspecto importante também da existência da CPI. Me permitam aqui mostrar para vocês um quadro. Está dando para enxergar, não está? Isso aqui é uma foto de um quadro do Ferrari, Ricardo Ferrari. Ricardo Ferrari é um artista plástico. e ele doou esse quadro para a Câmara Federal. Nós vamos colocar lá. Estou esperando acabar aí o processo de isolamento social. Já conversei com o presidente Rodrigo Maia e nós vamos colocar esse quadro para ele ser uma lembrança de que nós não podemos esquecer nem Mariana nem Brumadinho. Vocês veem aí que são dois bonecos, o boneco com a flor é Brumadinho e a outra é Mariana Brumadinho tentando entregar a flor em plena lama. O quadro é lindo. Então nós vamos colocá-lo lá para não esquecer isso. E isso ajuda também a fortalecer a luta pela aprovação dos projetos. Isso aí. Obrigadíssimo, deputado. Aliás, o deputado fez uma revelação aqui que o MAB ajudou na formulação da política estadual. Isso acaba revelando o que o MAB faz também em outras frentes. O MAB faz mobilização, faz formação política, faz organização da base de atingidos e atingidas, mas também não esquece que existe um parlamento que precisa também ser ocupado por parlamentares aliados como o deputado Rogério Correia. Recentemente, em Brasília, o coletivo de mulheres, Tchena, fez uma lindíssima exposição chamada Arpilheiras, Bordando a Resistência. Eu estive no Congresso, pude acompanhar o lançamento dessa exposição, que com arte conta essas histórias das atingidas de várias partes do Brasil, fundamentalmente de Minas Gerais, por conta desses dois grandes crimes socioambientais que ocorreram nos últimos anos aqui no estado de Minas. E eu queria passar para a professora Dulce com essa provocação, professora. A gente chega em 2020 com uma pandemia que nos coloca uma situação completamente nova para todo mundo. Só que para aquela população atingida, tanto pelo crime de Mariana como de Brumadinho, é uma situação ainda mais grave. A senhora, nos seus estudos, identificou a contaminação pelo ar, pela terra, pela água, de uma série de elementos que podem provocar, entre outras coisas, doenças de caráter respiratório, renais, colocando essas pessoas no grupo de maior risco da pandemia do coronavírus. é dizer, olha a situação que a gente chega com a ausência de um mecanismo que garanta os direitos e eu queria que a senhora falasse um pouco sobre as conclusões dos estudos que vocês fizeram nas regiões atingidas aí de Mariana. Leonardo, olha, primeiro, eu queria te pedir licença para dizer que é uma honra estar aqui com o nosso deputado Rogério Corrêa. É muito bom ter o seu empenho nessas causas que são tão importantes. Eu queria pedir licença apenas para tocar um pouco em um assunto que o deputado tocou antes de responder a questão, que é justamente esse conforto, essa situação tão privilegiada das empresas que vem, inclusive, da nossa memória afetiva em relação à própria Vale, porque a Vale, como foi uma empresa nacional e ela está muito ligada a tudo isso, há um tratamento ainda extraordinariamente diferenciado do que ocorre em outros países em relação às empresas mineradoras. E por trás disso também tem um conceito de desenvolvimento a qualquer preço, passando por cima de quem se passar, eliminando comunidades, e é isso que dá esse conforto, inclusive que justifica esse aumento, essa ausência de leis. Veja bem, olhe o que acontece com os seguros. As mineradoras têm os seus seguros, no caso específico, Samarco, Vale, etc., no exterior, sem responsabilidade de compromisso de seguro no Brasil, o que torna, inclusive, as rupturas de barragens e esses desastres lucrativos para elas. Olha que absurdo, não é? Então, é importante entender isso, que são muitas as complexidades e que é preciso mesmo um engajamento muito grande, tanto no PNAB quanto nos programas que não só protegem os atingidos, como também que garantam a punição. Imagine você, eu sou arquiteta, imagine se eu sou responsável por um processo desses, todos aí, de ruptura, e não sou punida, posso, inclusive, ter advogados da própria empresa para me defender. isso é absurdo. Agora, Leonardo, voltando então à sua pergunta. Veja bem, a COVID-19 expõe as populações a maior risco, as populações atingidas principalmente pelas, pela possibilidade de contaminação às quais essas, essas comunidades são sujeitas, com certeza são populações que estão muito mais expostas, que são mais vulneráveis. E isso no Brasil inteiro, não é? No Brasil todo. E há muitos agravantes. Veja bem, por exemplo, no caso de Barra Longa, Mariana e dessa região toda, o fato de não ter sido, de não haver um programa de saúde aprovado, embora discutido nas câmaras técnicas, embora já cobrado, e inclusive um absurdo, absurdo é que tendo reconhecido por um juiz a possibilidade de retomada de todos os estudos, isso é um absurdo, é um absurdo, desqualificando os estudos que foram feitos, caindo nessa balela das discussões sobre, afinal de contas, se a causa dos problemas de saúde é realmente a ruptura da barragem, isso aí é um assunto longo para discutir num outro momento, absurdo que se coloque isso, do ponto de vista da ciência, é absurdo que se coloque ainda qualquer desconfiança em relação à causa e resultado, mas o fato é que essa população é várias vezes vulnerável, se torna uma população de risco, primeiro, pela própria exposição, pela própria possibilidade e risco que corre em função das contaminações da água, do ar, da mudança de temperatura da superfície da terra, da possibilidade, inclusive, em função dos resíduos que contêm metais em contato com o esgoto, potencializarem a existência desses patógenos, desses vírus, então, isso aumenta o risco, já está comprovado, por exemplo, que o coronavírus também se distribui no, vou falar aqui com uma linguagem bem direta, no esgoto, não é? Então, tudo isso expõe essas populações a risco e as torna mais vulneráveis, mas ficam também mais vulneráveis no Brasil inteiro pela circulação dos funcionários das empresas, porque com frequência, veja bem, qual é a geografia, qual é o caminho, a rota do Covid-19. Covid-19 sai das pessoas que viajam, das pessoas com mais condições econômicas e migra, migra para o conjunto da população e, obviamente, quem tem menos acesso à saúde, quem tem menos acesso a exames, quem tem hospitais com menores condições, são as pessoas mais vitimadas e, veja aqui, não foi falta de avisar, não foi falta de discutir e não foi falta de não ouvir a ciência também. Desde o início, eu me lembro que, inclusive, os jornais me procuraram várias vezes para falar disso, alguns, inclusive, omitiram porque acharam que era doideira, não estou falando doideira, não era eu quem estava dizendo, estava dizendo os patologistas, não é? Era a Organização Mundial de Saúde, que essas pessoas são vetores e muitas vezes eles estão transitando pela comunidade, como de fato aconteceu, Mariana Barralonga são exemplos, eles transitam pela comunidade e eles estão carregando o coronavírus que vai depois atingir outras pessoas. Então, o risco é muito grande, o risco está colocado e há um outro problema, a ausência de programas de saúde, porque como foi discutido, aprovado, gente, quatro anos e tanto, ainda não haveram um programa de saúde que realmente atenda à comunidade atingida, onerando, inclusive, o próprio sistema de saúde, o SUS, que já é sucateado e que já não tem condições de atender com a qualidade que deveria e que as pessoas merecem e precisam. Então, há uma rede de problemas, uma complexidade nos territórios que torna o crime se renova a cada dia, a cada momento. Eu quero saber como é que as comunidades que não têm água ou que têm grandes problemas de água, como acontece em alguns lugares na bacia do Rio Doce, como é que elas vão operar a prevenção ao COVID-19 se não tem água para a higiene adequada? Diga, como? Outra questão, se essa população já é, inclusive, marginalizada, a gente sabe, e os médicos estão dizendo, e quem de nós participa de rede médica sabe que há quase que uma seleção natural no tratamento em que ingressa, de fato, para ser atendido com a melhor qualidade em todo o sistema, há uma subnotificação. Toda a população atingida deveria ter acesso a teste e deveria ser testada. Isso é obrigatório a obrigação. Onde é que isso está acontecendo? É o mesmo com a população indígena e com a população quilombola. Nós estamos falando de população vulnerável. É preciso entender que no caso da COVID-19 é de interesse da comunidade atingida, mas é interesse da comunidade toda. Porque se uma pessoa é vetor de transmissão, não importa de onde ela é, onde quer que ela circule, há a potencialidade, há a possibilidade da pessoa transmitir o vírus. Então, veja quantos crimes se acumulam. Então, são crimes continuados de uma imensa perversidade. É de grande perversidade um juiz negar a validade de estudos e aceitar uma proposta, como é a proposta do tal do gaísmo, feito pela Renova, que não tem metodologia, que não tem um caminho científico que permite se testar até que ponto de fato de fato os resultados são resultados coerentes, que não considera a participação da comunidade. Então, veja, nós temos uma inexplicável, inaceitável, imoral cadeia de crimes cometidos contra a população atingida e contra a nação brasileira também, não é? Porque se essas empresas aqui operam de forma diferenciada que operam em outros lugares, não quero dizer que, por exemplo, a Vale faça coisa muito bonita em outros lugares, porque vinde aí o que é a realidade de Moçambique e o que são as brigas em Moçambique, por exemplo, não é? Mas, e vou dizer para vocês, eu participei hoje de um seminário com pessoas do exterior, essas pessoas não acreditam que quatro anos depois a população ainda esteja no estado de vulnerabilidade. Como é que pode uma criança, como é o caso, eu vi que a Simone está aí, como é que pode uma menina, como é o caso da Sofia, não ter o medicamento assegurado pelas empresas, ter que entrar na justiça e mesmo assim conseguir migalhas, porque consegue o atendimento médico, mas não consegue o remédio. Como é que ela vai comprar esses remédios todos? Então, nós precisamos entender que, sobretudo, se nós quisermos ter um modelo de mineração adequado, se nós quisermos ter um modelo de mineração que, de fato, se adeque a uma proposta de desenvolvimento adequado, o primeiro ponto é trabalhar a reparação às pessoas atingidas. É discutir a mineração daí para frente. Sabe por quê? Só encerrar, viu, Leonardo? Desculpa. Porque esse resultado vem se ampliando e várias outras regiões com os interesses na extração de minérios reproduzem os mesmos modelos à medida que não há punição e à medida que não há programas de fato de proteção. É isso aí. Eu queria mandar alguns alguns alôs aqui, né? A gente recebeu mensagem da Sônia Amara, um alô para a Sônia Amara, a Michele atingida aqui de Citrolândia, de Betim, também deu um alô aqui para a gente. Tem o pessoal de Araçuaí, Minas Gerais, interior de Minas Gerais, pessoal de Santa Catarina também online, está o Brasil inteiro conectado com a gente nessa live aqui hoje. e chegou uma pergunta aqui, agora eu passo ela para o deputado Rogério Correia, a Aline Pacheco, ela pergunta o seguinte, ela gostaria de saber a opinião de vocês e do senhor, deputado, sobre esse repasse de recurso que foi feito pelas mineradoras ao Estado para o combate ao coronavírus, mas ao mesmo tempo, como disse a professora Dulce, nenhuma palavra sobre a situação de vulnerabilidade que as populações atingidas enfrentam e, inclusive, sobre o próprio sistema de saúde dessas regiões que já vem enfrentando, digamos, uma sobrecarga por conta dos crimes ocorridos. Então, a pergunta aí da Aline para o senhor, deputado. Aline, uma boa noite, né? A Sônia Mara também, eu vi ela aqui, mandar um abraço para ela, dizendo que também não foi construída casa nenhuma até hoje, né? Bento Rodrigues até hoje, impressionante, Bento Rodrigues era para estar tudo pronto, com mais de quatro anos, né? Quatro anos é alguma coisa. Bento Rodrigues é uma tristeza, até hoje não estão construídas as casas, então a Sônia está lembrando disso. O Aline, na verdade, faz parte do lobby da Vale. Ela faz uma negociação com o governo, com os prefeitos, para dizer que está ajudando no combate ao coronavírus. Mas ela faz com o prefeito e faz com o governo. Ela não faz o dever dela que seria permitir, inclusive, que existisse uma política nacional dos atingidos barragens e, a partir do que está na lei, ela ser obrigada a atender a essas pessoas. Então, num processo de lobby, eu vejo isso na Câmara Federal. Ela vai lá e diz que estou dando respiradores. Aí vai na bancada federal, pega um monte de deputada, a Vale é ótima, está ajudando na minha região. É lobby que ela está fazendo. Na verdade, é muito mais interesse de lobby do que o interesse de atingir realmente, de atender os atingidos barragens. Então, ela prefere negociar com os governadores, com os prefeitos, do que com os atingidos. Eu responderia a Aline dizendo isso, tem sentido isso lá. Com isso, também, ela mantém uma pressão. É impressionante, essa votação do PL 550, nós fizemos lá um esforço enorme para aprová-lo. Preciso acompanhar o esforço que foi. Mas, na hora de comemorar a vitória, poucos deputados mineiros foram comemorar a vitória. Eles estavam comemorando, eles estavam tristes, porque, no mesmo dia, estava para ser votado o Tribunal Regional Federal nível 6, o TRF6 da Justiça. Como isso deu muito pano para a manga, porque seria gastar dinheiro com o Poder Judiciário em plena pandemia, pegou mal. Então, houve um rechaço da imprensa. Então, eles não conseguiram aprovar isso. Vários deputados foram lá lamentar que não foi aprovado o TRF6. Mas, poucos fomos lá comemorar a vitória de ter aprovado o 550. Isso mostra que o nível de satisfação deles não era grande. Ao mesmo tempo, a Vale tem uma entrada grande entre os deputados, porque é respirador, é dinheiro que vai para o hospital tal de tal região e assim por diante. Então, eu responderia dessa forma a Aline. Eu lembrei um negócio aqui antes de... Lembrei de um trem, né? Mineiro fala de trem. Que é importante eu falar com vocês. E nós colocamos... Porque eu vi a Aline, eu vi você citando o pessoal lá de Araçuaí, do Jequitinhonha. E lá no Norte Mineiro, eles estão querendo abrir uma uma nova mineração lá com a Sam. A Sam é uma chinesa. Lá em... Indo para Salinas, Vale das Cancelas, que vai pegar o Alto Rio Par de Minas, todo. Seria a maior barragem da América Latina. Essa... isso foi feita a denúncia na época da CPI e eu incluí no relatório. Nós conseguimos, o MAB conseguiu uma liminar da Justiça Federal em Montes Claros, barrando esta Sam mineradora de começar a minerar. Vocês têm uma ideia, por isso eu lembrei na que falou de Araçuaí, eles querem utilizar água de Irapé, que é a barragem hidrelétrica de Irapé, que eles querem aproveitar daquela água para fazer um mineroduto que vai ligar até a Bahia no porto de Ilhéus, na Bahia, passando por todo o norte de Minas, sul da Bahia, andando até o Ilhéus. O que vai de água dá para abastecer Montes Claros durante um ano. Então, essa é a expectativa dessa Sam mineradora. Então, veja bem, todo esse processo de rompimento, as barragens na cabeça das pessoas e eles continuam planejando fazer barragens e levar isso através de mineroduto. Neste caso da Sam, no início, quando foi aprovado, era pela barragem amontante, inclusive. Depois, com as duas barragens que se romperam, eles alteraram de montante para a barragem de centro, que é intermediária entre a montante e a juzante. Mas imagina fazer uma barragem deste tamanho, que seria maior da América Latina, exatamente no semiárido do Mineiro. E isso foi aprovado pelo governo de Minas, foi dado aval também em Brasília e nós conseguimos interromper isso com a liminar na Justiça Federal. eu coloquei essa denúncia, o Ministério Público de Minas está atento a isso também, para a gente não permitir que isso aconteça nessa região do Estado. Rogério, a Ana Galebe, que também é do Coletivo de Direitos Humanos do MAB, ela pede para você falar também sobre a situação de Paracatu. Vou pedir para você ser rápido, porque a gente está esgotando o tempo, mas eu não queria deixar de repassar essa pergunta da Ana para você. Paracatu também fizemos audiência pública lá, lá é uma barragem de ouro, muito perigosa, porque o ouro é bem mais tóxico, se aquilo se romper, vai para o São Francisco, acaba a bacia do São Francisco. Nós fizemos audiência lá e levamos especialistas que têm feito a análise e eles colocaram a preocupação de possibilidade até de rompimento. Nós fizemos essa denúncia junto à ANM, a Agência Nacional de Mineração, para que eles fizessem lá uma inspeção mais rigorosa. A gente tem olhado, sim, é um risco que a população tem nos colocado. Lá é barragem de ouro, extração de ouro. É isso aí, olha, a gente chegou a uma hora e dois minutos de transmissão, o nosso combinado é ficar mais ou menos uma hora, a gente vai estourar um pouquinho hoje, porque a gente não vai encerrar sem passar a palavra para cada um de vocês para que façam suas considerações finais sobre esse tema. A gente discutiu aqui hoje a dificuldade de aprovação dessa PNAB no Senado Federal, até hoje, completou um ano da aprovação na Câmara. A gente citou exemplos aqui de avanços que ocorreram nos estados, isso tudo para falar da importância que é esse projeto de lei para os atingidos e para as atingidas, recordando só um dado que a Atena deu lá no começo da nossa conversa, são 24 mil barragens em todo o Brasil, mais ou menos esse número, e mais ou menos um milhão de pessoas atingidas. Ou seja, a gente está falando de um espectro muito grande de pessoas que estão desamparadas de direitos porque esse projeto está paralisado. Então, a gente pede para a senadora Leila colocar esse projeto em votação o mais rápido possível para garantir que os atingidos tenham seus direitos contemplados e que não tem essa diferenciação de tratamento que a Tchena trouxe muito bem entre a mesma empresa que tem uma prática X em Minas Gerais e uma prática Y no Maranhão. Enfim, a gente precisa dessa lei aprovada o quanto antes senadora Leila. Então, vou passar a palavra para vocês para as considerações finais sobre esse debate desde já agradecendo muitíssimo a disponibilidade de cada um para estar aqui na noite de hoje começando então pela professora Dulce. Bem, eu quero agradecer muitíssimo e parabenizar o MAB. Eu nem digo parabenizar o MAB mas eu acho que o Brasil deve uma gratidão profunda ao MAB não apenas por nos fazer enxergar e atuar e por nos mobilizar mas também porque eu diria que a energia de construção a capacidade política do MAB também forma pessoas e não se iludam minhas caras e meus caros formam inclusive alguns de nós acadêmicos porque à medida que vocês nos puxam para nos chamam a responsabilidade com esses processos vocês também nos ajudam a entender as complexidades do Brasil e a atuar com mais consequência nessas complexidades. Além disso é preciso entender que é fundamental a aprovação dessa legislação que é importante que se entenda o que significa o ecocídio o crime contra o ecossistema é um crime contra as pessoas e contra a possibilidade de vida e de qualidade de vida é fundamental que a gente que nos engajemos de forma muito consequente entendendo de fato que essas barragens atingem o conjunto de pessoas mas que elas nos atingem por isso a gente diz que somos todos atingidos não só moralmente mas materialmente também olha a desqualificação brasileira dos produtos brasileiros que está muito ligado não só as formas de financiamento dessas atividades mas também a forma de se pensar o território de se pensar a relação e se pensar o desenvolvimento a desqualificação humana a desqualificação do saber a ruptura com as redes de relação das pessoas e principalmente a naturalização do crime a naturalização das contaminações a naturalização da da desqualificação plena das pessoas serem tratadas simplesmente como se fossem parte dos resíduos que devem simplesmente sair dos seus locais e que estão ali incomodando porque o ideal seria que elas não existissem esse momento de coronavírus principalmente essa pandemia exige demanda que entendamos como esses processos ocorrem nesses lugares que são chamados que nós entendemos e que é uma análise científica de território de cartografia territorial como os lugares as zonas de sacrifício que a gente entenda que as atingidas e atingidos fazem parte desse processo de retirada de pessoas para que o desenvolvimento se faça a qualquer preço inclusive a um custo socioambiental extraordinariamente elevado e aí cobrem e exijam que a ciência que a academia seja realmente comprometida não só com a percepção como com os estudos avaliação construção de teorias e principalmente que o Ministério Público e as forças políticas ouçam a ciência quando se trata da qualidade de vida das atingidas e dos atingidos professora Dulce muitíssimo obrigado aliás eu vou agradecer lendo um comentário que acabou de ser postado aqui na nossa live da Aida Anacleto ela diz o seguinte parabéns Dulce e sua equipe pela brilhante contribuição com a pesquisa realizada nos territórios de Mariana e Barra Longa esse agradecimento dos atingidos e das atingidas é também o agradecimento de todos nós do MAB pelo trabalho que a senhora tem desenvolvido junto aos atingidos pelo amparo que tem dado o amparo científico que tem dado as reivindicações de direitos tão fundamentais que o MAB faz eu vou passar para a Tchena então para ela se despedir também da gente aqui hoje Tchena lá de Curitiba então queria agradecer muito aí compartilhar com a Dulce com o Rogério eu acho que nessa luta histórica do MAB a gente cada vez encontra uns aliados de mais peso para essa batalha eu acho que no Rio Doce a gente conseguiu avançar em muitos estudos mesmo em muita produção científica que justifica a nossa PNAB e aí todo o trabalho da Dulce dos alunos estudantes todos com ela todo o trabalho do Gepsa também da equipe todo o trabalho do Gesta tem todo o trabalho do Poemas do OMA vários grupos que contribuem tecnicamente na formulação então não é falta de argumentos produção teórica que justifique a PNAB mas esse desafio da gente ter mais parlamentares embora a Vale não esteja financiando diretamente campanhas mais a prosa do Marco ela continua ali com várias pessoas no lobby do Congresso então esse desafio que o Rogério encara aí não é fácil comprar uma briga para a reestatização da Vale em pleno momento de neoliberalismo que a gente vive mas a gente tem que falar sobre isso porque o patrimônio é nosso é a gente que tem que decidir o que a gente vai fazer ou não com a riqueza mineral do Brasil e essa riqueza mineral do Brasil e as hidroelétricas também não podem continuar servindo para a pobreza do povo a gente não pode continuar reproduzindo um modelo que os atingidos de Sobradinho acessam a energia elétrica 40 anos depois que foram atingidos por uma barragem hidroelétrica isso é uma contradição insustentável e eu acho que além de nós atingidos aqui perceber que é uma categoria ampla todos somos atingidos está o roubo da conta de energia de Minas Gerais aquela conta altíssima as tarifas todo mundo sofrendo no dia a dia da vida com essas tarifas que é resultado desse modelo um modelo que não indeniza a população e que por lucros ainda mais do povo e aí chamar para essa luta da PNAB os indígenas também os Krenak também são os atingidos as comunidades tradicionais também são atingidas temos várias aí no Rio Doce mas Belo Monte deixou um legado de tristeza para as comunidades atingidas indígenas e populações tradicionais que já são sujeitos de direito mas que também convidasse para a gente construir essa unidade de povos na luta pela PNAB contra esses retrocessos aí em todo o congresso e aí bater na porta da Leila todo mundo com a tarefa de dar uma cutucada no Distrito Federal na base da Leila todo mundo voltar para casa e procurar seus senadores dar uma conversada com os deputados para irem conversar com os senadores também nesse desafio de como é que a gente incide no congresso sendo que a gente não pode ir lá no congresso sendo que a gente está aí um pouco limitado com esses desafios de repensar a própria luta social e chamar muita atenção para vocês do Rio Doce Brumadinho de todos os escândalos que a Vale tem tocado nesse período de coronavírus então uma série de decisões judiciais que querem dizer que houve reparação em terminar os cinco anos com uma cara limpa da empresa e é por isso que elas tiram dinheiro das ações judiciais para os acionistas não incomodarem elas dinheiro que não é investido na população atingida e vocês ficarem também atentos a difundir e denunciar essas violações de todo o modelo para reforçar a nossa política nacional prazer estar com vocês boa noite e fiquem em casa é e lembrando que quem quiser saber mais sobre a PNAB o MAB tem material publicado no site mabinacional.org e ali você pode também consultar a matéria e ver exatamente o que o que está dentro dessa política desse projeto de política nacional de atingidos e atingidas por barragens o que a gente tem que falar agora é a Leila era uma grande levantadora do vôlei levanta Leila levanta aí a nossa bola Leila que a gente está precisando que ela definitivamente atue a nosso favor a favor dos atingidos e das atingidas deputado Rogério Correia deputado de luta aliado nosso aliado do MAB está com a palavra bem olha eu enquanto vocês falavam lembrei de uma das reuniões que a gente fez em Barra Longa e uma senhora nos procurou lá para reclamar na época da Samarco porque a Samarco estava cobrando dela uma nota fiscal para poder repor para ela uma máquina de lavar e ela dizia que não conseguia lavar a roupa que as mãos dela já estavam fracas mas que ela não tinha nota fiscal tinha ido na lama como é que podia se pedir uma nota fiscal então quando a gente lembra disso a gente vê que a luta da gente é justa porque a injustiça foi muito grande nesse período todo que fizeram com os atingidos e com as atingidas essa é uma marca bem a outra questão eu me lembro também nós aprovamos o relatório agora da CPI de Brumadinho por unanimidade na Câmara mas para aprovar por unanimidade a última reunião que nós fizemos nós tivemos a presença dos atingidos que vieram de Brumadinho para assistir a reunião e eles colocaram uma foto em cada mesa dos deputados uma foto de alguém que tinha morrido debaixo da lama aquele dia deputados que estavam pensando se aprovava ou não o relatório não tiveram a coragem de se contrapor e nós aprovamos por unanimidade que mostra que a pressão e a luta ela tem também resultados queria trazer esses dois exemplos sobre a questão de lobby isso é tão forte que o ponto mais difícil de aprovar agora no projeto da senadora Leira no 550 foi a descaracterização da barragem porque descaracterizar a barragem significa que a Vale e as outras tem que gastar dinheiro para poder entregar aquela barragem que eles usaram para a população novamente sem ser barragem e isso custa dinheiro pois esse ponto foi uma dificuldade de ser negociado eles queriam considerar que era descaracterizar a barragem ou Leonardo a Dulce o fato de não mais colocar rejeito já significaria que a barragem estava descaracterizada que é uma grande mentira para o Madinho que eu digo nós conseguimos colocar o texto de Minas dizendo que não que tem que ter descaracterização a ideia iniciar era tirar todo o rejeito mas a gente conseguiu pelo menos dar a característica do que é a descaracterização de uma barragem a questão do PNAB a gente tem uma expectativa grande com a senadora Leila que ela vai levantar essa bola para a gente cortar vamos conseguir ganhar esse projeto ele é fundamental para poder organizar a luta e fazer justiça a quem é atingido se nós aprovarmos esse projeto para se construir algum tipo de barragem não necessariamente de mineração porque o PNAB é geral tem que se ver em primeiro lugar o direito das pessoas que estão ali e portanto garantir a eles a forma inclusive de se organizar e ter os seus direitos garantidos então é um projeto fundamental por fim esse PNAB já está lá e do ecocídio tem outros projetos que a gente sabe que são mais difíceis agora um deles é a lei Candir terminar com a lei Candir significa taxar essas grandes mineradoras o governo do Bolsonaro não se pensa em fazer isso na política do Paulo Guedes muito menos reestatizar a Vale não está na ordem do dia mas é preciso que a gente coloque também esses projetos enquanto uma demanda futura da nossa sociedade da gente fazer uma exploração minerária que ela garanta a questão ambiental social e o desenvolvimento estratégico de um país e não apenas o lucro de uma grande empresa que exporta minério sem ligar para o meio ambiente exporta minério sem querer saber das pessoas é mais ou menos o que essas empresas fazem é o que o Bolsonaro faz com o coronavírus ele pergunta e daí? não é e daí a gente tem que cuidar das pessoas mesmo e isso é obrigação nossa então o MAP está de parabéns pela atuação e agradecer a Dulce também pelo o reforço que ela nos dá na área acadêmica obrigado é isso aí muitíssimo obrigado ao deputado Rogério Correia do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais aliás te desejar sempre muito boa sorte deputado porque não deve ser fácil fazer a luta naquele ambiente hostil de Brasília mas a gente sabe que é com muita com muita garra e com muita força que parlamentares comprometidos como o senhor tem conseguido alcançar vitórias para os movimentos populares para os atingidos e para as atingidas então os atingidos de todo o país seguramente te agradecem muito por essa atuação firme no Congresso Nacional e que siga por muito tempo trazendo essas conquistas para a gente bom a gente vai encerrar essa live de hoje sempre lembrando que terça-feira que vem seis e meia da noite a gente está de novo aqui com um novo assunto com novos debatedores queria agradecer muitíssimo a Isa que esteve aqui acompanhando a gente na parte técnica da nossa live mandar um abraço para todo mundo que fez comentários que participou aqui da nossa live não tem como ler tudo porque senão a gente não dá conta de debater tudo que a gente tem para debater mas a gente fez o esforço de pelo menos levar para os debatedores aqui as questões que surgiram durante essa transmissão e lembrar todo mundo também fiquem em casa se cuidem é muito importante não dar ouvido a esses negacionistas da ciência que estão colocando a vida de toda a população em risco o MAB vai continuar em quarentena mas vai continuar fazendo luta esse espaço aqui é mais um espaço de luta que o MAB criou para não deixar a peteca cair e mais uma vez levanta a Leila para a gente cortar porque a gente precisa da PNAB aprovada o quanto antes muitíssimo obrigado Dulce, Tchena, Rogério a gente se vê na próxima semana até breve viva o MAB fora Bolsonaro viva o MAB fora Bolsonaro e pela ciência